Tradição, Modernidade, Reforço energético para o corpo e boa disposição para a alma. Esta foi a mistura explosiva de mais uma edição, a sexta, do Trilhos da Nixebra Trail. A penúltima prova, integrada no 4º Campeonato Municipal de Trail de Ancião, que se disputou em Chão de Coce na manhã do passado domingo. A prova que tem mais atletas é o trelo curto. Já o ano passado era também o trelo curto. Foi uma surpresa. E já ultrapassa quase em 100 atletas a caminhada, não é? Uma das coisas que nos surpreende a cada ano que passa é o aumento dos atletas running. Portanto, nós o ano passado tivemos no mini-trelo cerca de 100 atletas e duplicámos nesta edição para 200 atletas no mini-trelo. Obviamente, introduzimos também aqui uma componente mais competitiva de atribuição de prémios também por escalão ao mini-trelo, o que acaba por ter maior atratividade. Mas, de facto, há um aumento muito significativo dos atletas running, que neste momento são mais de 600 atletas que nós temos a correr aqui nas nossas serras, aqui à volta. Vêm atletas de todo o país e que encheram por completo, lutaram, a nossa capacidade instalada de turismo rural, de dormidas. E uma coisa inédita nesta sexta edição para nós foi que, apesar de ter no regulamento a opção de sol duro, não é? Para as pessoas dormirem, neste momento ele foi utilizado, não é? Portanto, temos pessoas a dormir, neste caso, na Associação de Cultura e Recreio de Omicência de Chão de Coça, que a Junta de Freire nos cedeu. O nosso parque natural, digamos assim, envolvente, é extremamente rico e variado. Não podíamos deixar de dar ao trelo longo a grande altimetria que tem a Serra da Nexebra, com as suas carpas de pedra, não é? Portanto, e o picoto. Portanto, mandámos o trelo longo à nossa Serra emblemática, a Serra da Nexebra, para ter mais altimetria. E, de facto, os pontos mais importantes, digamos assim, como o Baleuço do Moro, na Serra do Moro, a Serra dos Carrascos, a Serra da Quinta de Cima, portanto, são o Anjo da Guarda, com os seus moinhos de vento. Portanto, são lugares emblemáticos, Toca do Lobo, as zonas que há muitos atletas que vêm, não só às provas, mas que também vêm correr no Conselho de Ancião e que procuram. E, portanto, essas zonas nós fizemos questão de eles voltarem a visitá-las e, portanto, também estão marcadas como pontos de referência neste trelo em Chão de Coça. A exemplo do ano passado, esta edição de 2024, voltou a ter integrados alguns atletas que estão a competir pela Federação Académica do Desporto Universitário. De entre os atletas mais rápidos, nos três percursos competitivos propostos pela organização, os 30 quilómetros do trelo longo, os 19 do curto e os 13 do minitrelo, falámos com a vencedora do trelo curto. Arranjaram-me esta inscrição, que era de um amigo que, infelizmente, se lesionou e não pôde vir. Falaram-me super bem desta prova e eu vi aquele vídeo de ir ao pão e vim cá buscar o meu pão, que deve ser douro, porque os trilhos são muito giros, muito bem marcados, nota-se que foi feito por pessoas que gostam disto. Mas, como nem só de pão, nem de pódio vive o homem, arrancar na linha de partida e alcançar a reta da meta é o objetivo primeiro. Está muito... tem muito andamento, está para a gente correr um bocado e depois apanha-se ali a serra e está giro, acho que o percurso está por aí. E para quem não vai para as grandes distâncias, mas está muito bom. A minha prestação, pronto, é aquela prestação do costume. É para participar, participar com a equipe. É pá, é um bocado, essencialmente, não vou à procura de pódios, porque estão prontos, mas tento fazer a minha parte, da melhor maneira. Resumido que está o domingo, voltamos um dia atrás no tempo, concretamente à tarde de sábado, altura em que a zona de lezer de João de Côce também recebeu o pré-arranque deste trilhos da Nechebra Trail com o habitual Trail Kids, no qual crianças e jovens, entre os 6 e os 16 anos, voltaram a mostrar o que valem e a partilhar connosco algumas peripécias que foram encontrando pelo caminho. Partida! Está a 3 mil metros! Achei mais divertido uma descida mais radical que encontrei lá e que gostei muito da organização de tudo, achei que tudo estava bem planeado. É importante o desporto, é muito divertido, traz-nos felicidade. Já participei em muitas provas, já corri nos 6, 7 anos e agora estou nos 9, 8. A mais difícil foi, tipo, pisar em uma pasta de lama com o pé. E a coisa mais divertida é que fiquei sempre em primeiro. Fechado que está o trilhos da Nechebra Trail, recorde-se que, para que fique completo este 4º Campeonato Municipal de Trail de Ancião, só fica a faltar o Avelar Sunset Trail, agendado para o próximo dia 22 de junho. E aí